O erro é ótimo, desde que você aprenda com ele. Os líderes são justamente as pessoas que mudam as coisas. E qualquer um pode ser líder. Não tem ninguém que possa dizer, não, você não tem condições de líder. Não. Eu costumo dizer que se eu estiver sentado numa mesa que tem dez jovens, um vai dizer, eu sou mais criativo aqui. Outro vai dizer, eu sou mais inventor. Outro vai dizer, eu sou gestor. E eu vou dizer, eu sou mais persistente. E se outro levantar a mão e dizer, sou eu, então vai dar uma briga. E vem quente que eu estou fervendo. Se você acha que eu não sou capaz, se você não acredita, não me conta. Deixa eu acreditar que é possível. Algumas pessoas vão chamar de ingenuidade, outras vão chamar de prepotência. Eu simplesmente chamo de acreditar no meu propósito, acreditar que é possível. A transformação é um ato de amor. Ou é um processo baseado no amor. A mulher, ela tem uma sensibilidade muito forte, uma intuição muito forte. E deixar fluir esse lado feminino no poder é fundamental. É muito difícil fazer o simples. As pessoas querem fazer o complexo, mas o simples é o que faz as grandes transformações acontecerem. O nosso propósito agora é de tentar construir esses ambientes todos que proporcionem a cada brasileiro ter sucesso. É um processo baseado no meu propósito. Tudo isso se faz. E aí E aí E aí E aí